Música Hoje nós vamos falar sobre a casa dos satanás A casa de satanás Mateus Capítulo 18 Evangelho de Mateus Capítulo 18 Não, vem não, Mateus Capítulo 12 Vem que eu já tirei disso aí Você me perdoa que eu estou com um pouco de dois de cabeça hoje Doze, capítulo 12 Mateus capítulo 12 Nós vamos ler para contextualizar a partir do versículo 22 Mas o foco será no versículo 29 Amém? Mas vamos contextualizar a partir do 22 Todos abrigam? Amém? Você que está assistindo aí Nosso público está crescendo bastante aí no canal Abre a sua Bíblia Procura uma Veja que você seja católica Vai dar logo O testamento é igual Dá uma pausa no vídeo Procura uma Bíblia Deu você Está escrito assim Trouxeram-lhe então O endemoniado Cego e mudo E de tal modo O curou Que o cego e o mudo Falaram e via E toda a multidão Se admirava e dizia Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus Ouvindo isto Diziam Este não expulsa os demônios Senão como Deus é burro Príncipe dos demônios Jesus porém Conhecendo seus pensamentos Disse-lhes Todo reino dividido contra si mesmo É devastado E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo Não subsistirá E se Satanás expulsa Satanás Está dividido contra si mesmo Como subsistirá Pois ao seu reino E se eu expulso os demônios Por Deus e por Por quem os expulsam então Os vossos filhos Portanto Eles mesmos serão Os vossos juízes Mas se eu expulso os demônios Pelo Espírito de Deus É consequentemente Chegado a vós O reino de Deus Ou como pode alguém Entrar na casa do homem valente E furtar os seus bens Se primeiro Não amarrar o valente Ou não manietar o valente Saqueando então A sua casa Quem não é comigo É contra mim E quem não a junta Espalha Portanto eu vos digo Todo pecado e blasfêmia Se perdoará aos homens Mas a blasfêmia Contra o Espírito Santo Não será perdoada aos homens E se qualquer Disser alguma palavra Contra o filho do homem Se ele há perdoado Mas se alguém Falar contra o Espírito Santo Não lhe será perdoado Nem neste século Nem no futuro Amém Vamos orar Pai Em nome de Jesus Contra a igreja E teus filhos Nós queremos Humildemente Entrar na tua presença Pedir que o Senhor Venha tocarmos Tocarmos com a tua mão poderosa Venha tocarmos Senhor Com a tua capacitação De entendimento Deus no nome de Jesus A começar de mim Que sou tão incapaz Tão pecador Talvez o pior pecador Neste lugar Seja eu Senhor Deus em pela tua misericórdia Estou aqui Incumbido de trazer A tua palavra E só a tua graça Me faz capaz De fazer isso Em nome de Jesus Fala conosco Usa-me Pai Eu segundo minha capacidade Mas segundo a tua misericórdia E segundo o Senhor A tua vontade Verdade Que prevaleça a tua verdade Que a tua palavra Que nos liberta A cada dia Senhor Venha Ser importante Para dividir Senhor A abertura dos ossos E a alma do espírito Nas nossas vidas E discernir Os pensamentos E as intenções Do coração Para que alcance O destino Para o qual o Senhor A mandou E principalmente Senhor Cause transformação Em nossas vidas Agora Em nome Em nome de Jesus Amém Bom Então eu contextualizei E a história é a seguinte Cristo Em determinado momento Trouxeram para ele Um endemoniado Que era cego E burro Ou seja A doença desse homem Era causada Por demônios Existem doenças Causadas diretamente Por demônios Isso não significa Que todas as doenças São causadas por demônios Mas a desse homem Era Então Jesus Expulsou O demônio Ou os demônios Não creio que se fala aqui Se era mais de um E aquele homem Que era mudo Falou Aquele homem Que era Cego E chegou Então as pessoas Se admiraram Tanto De ver aquele milagre Que disseram Não é este o filho de Davi E o termo que eles usaram É o bem Davi Em hebraico Que é o termo Usado para descrever O Messias A raiz de Davi O broto do renovo Que brota De Gessé Lá no Antigo Testamento Então o que essas pessoas Estavam dizendo É Não é este o Messias E os fariseus Não eram Eles Não suportaram Quando as pessoas Reconheceram Jesus Como Cristo Como Messias Verso 24 Os fariseus Ouvindo isso Diziam Ele não expulsa demônios Se não conviver Os ebú Príncipes dos demônios E aí eu vou dar uma pincelada aqui Apenas no que muito se fala Sobre essa passagem A blasfêmia Quando o Espírito Santo O pecado Tão Temido Deve ser temido Mesmo Porque quem não comete Não tem perdão Não porque a graça Não possa perdoar Mas porque a pessoa Não consegue mais Alcançar A própria graça De Deus Que se arrepende Pecado contra o Espírito Santo É conscientemente Conhecendo a palavra de Deus Atribuir Ao diabo Algo que Deus fez E para ser mais específico Pecado contra o Espírito Santo É Conscientemente Conhecendo a palavra de Deus E a Deus Atribuir Ao diabo O que o Espírito Santo Está fazendo Isso é Blasfêmia Contra o Espírito Santo É isso Por isso Jesus disse a eles Lá no Recípulo 31 Porque eles estavam dizendo Que a obra do Espírito Santo Na vida de Jesus Que era expulsar Aqueles demônios Era coisa do diálogo Então Vamos tomar cuidado com isso Mas não é sobre isso Que eu quero falar A partir do Recípulo 25 Jesus começa a dizer Olha Todo reino dividido Contra si mesmo É devastado Toda cidade É o carro dividido Contra si mesmo Não subsistir Então O reino De Satanás A casa de Satanás Ela é Extremamente organizada Apesar de demônios Não terem a educação De anjos Do Senhor Eles Entre aspas Têm juízo de obedecer A demônios mais poderosos Do que eles E De alguma forma Se organizam E muitas vezes Muito mais Bem organizados Do que A igreja de Cristo E Jesus Diz Olha Uma casa dividida Não subsistirá E se Satanás Expulsa Satanás Está dividido Contra si mesmo Como subsistirá Para o seu reino Como continuará O seu reino O império das trevas Permanece E permanecerá Ativo Na Babilônia Que é o sistema Do mundo Até É Cristo Voltar E acabar Com essa Farra De outro Cristo Voltar E estabelecer O seu reino Que é essa terra Cristo Voltar E nos arrebatar Cristo Voltar E fazer A sua justiça Então Esse reino Subsiste Amém? Significa Que Satanás Não está Dividido Contra ele mesmo Significa Que quando Num terreiro De um bando De uma cumba Uma pessoa Vai lá E diz assim Olha Me mandaram Uma olhada Então você tem que Fazer esse trabalho Porque o meu Orixá É mais forte Que o dele E aí o trabalho Funciona Significa que Os demônios Estão fazendo As pessoas De trouxa Que os dois demônios Entram em acordo Lá Para um sair Para o outro Achar que o outro Está funcionando Porque a casa De Satanás Não está Dividido E aí ele diz Se eu expulso Demônios Por meu Zedú Por que Eles expulsam Então Nossos filhos Portanto Eles mesmos Serão Os nossos Juízes Cristo Está dizendo Sobre uma 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 Vertente Entre os Fariseus Que costumava Tratar Assim com Demônios Com Manifestações Demoníacas Isso nos diz A história E esses homens Não tinham Uma vida reta Diante de Deus E Jesus Tinha uma vida reta Diante de Deus Jesus está dizendo Se eu expulso Por meu Zedú E os nossos filhos E os que vocês Dizem aí Que são Exorcistas Que não têm Uma vida reta Como a minha Que eles sejam Vossos juízes Mas se eu expulso Demônios Pelo Espírito De Deus É conceitivamente Chegado a nós No reino de Deus E aí agora Eu venho Ao vencer Do principal Vamos repetir Ou como pode alguém Ou como pode alguém Entrar na casa Do homem valente Entrar na casa Do homem valente E furtar Os seus bens Se primeiro Não amarrar no valente Não amarrar no valente Saqueando então Saqueando então A sua casa A sua casa Amém Esse versículo é muito usado aí Para fazer Teatro aí Não sei o que Na forma anti-bíblica E quase herética É o que a gente É o que a gente Vê por aí Mas é um versículo Muito importante Para começar Que bem são esses Que o Espírito Cristo está dizendo Ó Ele explica Sobre Ele expulsar Demórios Pelo Espírito De Deus Aí ele diz assim Ó Ou Ou seja Uma outra Forma de explicar A mesma coisa Que ele acabou Que explica Como pode alguém Entrar na casa De um homem valente Um homem valente Aqui claramente Quem é? Satanás O demônio Só que Cristo Está se referindo A uma coisa Que acabou de acontecer Então eu gostaria Que você viesse comigo A essa cena O jovem Que não falava Ele estava lá falando O jovem Que não via Está lá olhando para o céu Está lá olhando Ele está nem aí Os fariseus Que estão reclamando Com Jesus Ele está querendo olhar Enxergar O demônio Foi embora dele E em paralelo A isso Começam a família Os amigos Lá celebrando Glorificando a Deus O povo dizendo Ele é o Messias Ele é o filho de Davi E do outro lado Os fariseus Brigando com Jesus Dizendo que ele Querendo convencer O povo Que ele fazia aquilo Por causa De meu recurso Pelo poder Do diabo E aí Cristo Quando conta isso Ele está exemplificando A história Ele está falando Do que ele acabou De fazer Amém? O versículo 29 Fala do que ele acabou De fazer Como pode alguém Entrar na casa Do homem valente? Então é aí Que nós vamos entrar A casa de Satanás E para entender A casa de Satanás A gente tem que entender A Babilônia Como a gente já Aprendeu aqui Que é o sistema Do público Que é o esquema Do qual Todas as pessoas Desde a infância Que nascem em pecado E a maldade Segundo a vida Lá de Gênesis Está impregnada No ser humano Desde a infância Desde a mais ter Na infância A maldade Está lá Impregnada No ser humano Deus diz isso A Noé Quando ele sai Da árvore Então A casa de Satanás Entre aspas É o mundo Mas não é o mundo Mundo A terra É que tipo de mundo Que a gente Aprendeu aqui O sistema Do mundo A sociedade A forma como As coisas Acontecem Do sistema Do mundo E quem é Cristo Nesse perfeito Cristo é O alguém Como pode Alguém Entrar Em casa Um homem valente Se o homem valente É Satanás Jesus está dizendo Como pode alguém Como posso eu Entrar na casa De Satanás E furtar Os seus bens Para aí Um pouquinho Quais são os bens Que o diabo tem Os bens Que estão na casa Do diabo São as pessoas São as almas Essa passagem Fala muito mais Do que apenas Uma libertação Uma cura Essa passagem Fala de salvação Fala de redenção As pessoas Estão presas Na casa De Satanás E Cristo É esse alguém Que entra Na casa De Satanás O homem valente Seja o demônio Que for Amarra Esse homem Valente Ou seja Amarrar Manietar Se você for No original Grego Amarrar as mãos É a transliteração Alguns bíblos vão ter Manietar Amarrar as mãos Significa o que? Impedir que tome atitudes Não significa Fazer alguma coisa Então Jesus Vai a casa Do diabo Impedir que ele tome atitudes E faz o que? Furtam seus bens Tira de lá As almas Que estavam presas E cativas Na casa dele Isso não é Isso é muito mais Do que uma cura Isso é muito mais Do que apenas Dar vista Novamente aos céus Isso é muito mais Do que apenas Dar novamente A voz A quem era mundo Isso é sobre graça Isso é sobre salvação Isso é sobre Resgatar Isso é Uma explanação De Cristo Sobre o que o Espírito Santo Inspirou a Paula a dizer Aquele que nos transportou Do império das estrelas Para o reino do filho E do seu amor Saqueando então A sua casa Cristo fez isso Enquanto esteve Na terra Amém? Porém Cristo foi para o Pai Cantamos aqui Aquele que crê em mim Pobres Pai, obras de papel Cristo Deixou O índio A igreja A mim E a você Cristo deixou Uma autoridade Otorgada A igreja A mim E a você Cristo deixou Uma missão A igreja A mim E a você E essa missão É Ir A casa De Satanás Manietar O valente E retirar de lá Os bens Que são os anjos Que estão Só que você Só que você Não tem como fazer isso Por você Por isso Ele nos deu o que? O nome dele Uma coisa Uma coisa É um exemplo Muito dado Mas uma coisa É você chegar Em uma Empresa E dizer Olha Eu quero falar Com o diretor Da empresa Quem é você? Eu sou o Rafael Nunca vou te aprender Eu não sei o que Ele é o propósito De Deus Outra coisa É você chegar A uma empresa E você ser Filho do dono Da empresa E chegar lá Na portaria E dizer Quem quer falar? Sou eu Fulano de tal Filho do dono Pode entrar Os demônios Conheciam a Jesus Mas a pergunta é Será que eles Nos conhecem? Certa vez Homens tentaram Expulsar demônios Fazendo igual Ao Paulo fazer E aí Eles olhando Ao Paulo fazer Vão fazer igual A Bíblia diz Que os demônios Saltaram por cima deles Deixaram-os pelados E eles saíram Pelados Correndo na rua Envergonhados Por quê? O que os demônios Disseram para eles? Nós conhecemos Jesus Paulo Nós sabemos Quem é Mas vocês Quem são? E essa é a pergunta Que nós temos Que fazer A nós mesmos Para saber Se estamos Encaixados aqui Capacitados A entrar Nesse alguém aqui Que foi Jesus Nessa situação Porque Entrar Não é só libertar É anunciar Que é chegado O reino de Deus Como Jesus fez É trazer o evangelho Completo É claro É claro Se eu chegar Na vida de uma pessoa Eu ver um demônio Pedindo que ela Ouça o evangelho Ou como um sinal Ou uma cura Pode acontecer Mas Cristãos Não tem que chegar Fazendo limpeza De demônios Na vida de pessoas Que não se entregaram A Cristo Porque a Bíblia diz Que a casa limpa A barriga e a tornada Atrai Aquele demônio E sete piores do que ele Voltam e fazem morada Naquele lugar Nós temos que mandar Os demônios embora A ponto da pessoa Poder nos ouvir E entender o evangelho Porque Se você mandar O demônio embora E a pessoa Não se converter Você pode ter certeza Absoluta Como dois E dois são quatro Que amanhã Ou depois Aquele demônio Mais sete piores Do que ele Estão de volta Na venda da pessoa E o estado da pessoa É pior do que o primeiro E nós teremos Participação disso Portanto O que fazem por aí É de uma irresponsabilidade Tremenda A casa de Satanás Amados Tem alguns detalhes Que eu separei As pessoas Quando entram Na casa de Satanás Elas não entram Numa casa feia E escura Igual o capítulo 4 Do livro Que você vai ler lá Que eu vou te escrever Uma mansão lá Quase que Mal assombrada Estratégicamente Para atrair Dois Não cristãos Não é feio assim Quando as pessoas Entram na casa De Satanás É um jardim bonito É uma porta Com vida ativa É uma casa Lântula Parece que tem Quatro Para todos Ela é com vida ativa Ela é bonita Ela é ansiosa É como fruto Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Ela é atrativa E agradável Então a pessoa Entra Nessa palavra Já na sala de estar Podemos fazer uma analogia Até com a fugir De Satanás Na sala de estar Na sala de jantar Já algo diferente O alimento Servido naquela casa Por mais que a sala de jantar Esteja linda O alimento é todo Você imagina uma pessoa Entrando numa casa linda Sendo convidada Tudo lindo Maravilhoso Talheres Maravilhosos Aquela coisa A prataria Tudo muito bonita E quando abre o almoço Uma carne Puta É fada Cheia de férmica Aqueles férmicos De mosca Barata E a pessoa Pega aquilo E começa a comer A chama Uma delícia A carne Sabe por que A pessoa acha Uma delícia Porque a pessoa É igual aquilo Dentro de nós Nós somos podres Exatamente como a comida Que Satanás A depravação humana Diz que Deus Não vem um justo sequer O ser humano É cheio de maldade Então o homem Carnal Come aquela comida Podre Normalmente Porque ele também É podre Ele está comendo O que ele é Mas espiritualmente Aqueles verbos São colocados Para dentro O alimento Do pecado Pecado após pecado Prato após prato Afindo as pessoas Cada vez mais Habitando a casa De Satanás E aí eu escrevi Outros pontos aqui O quarto O quarto Para Deus É um lugar especial Jesus disse Olha Entra no teu quarto Fecha a tua porta Ora o teu pai Segredo E o teu pai Que te venceder Ele te recompensará Quarto Na presença de Deus É lugar de oração Individual É lugar de matar O orgulho É lugar de matar A altivez Porque ali Ninguém está te olhando Ninguém está te vendo Ninguém vai ver Quantas horas Você está olhando Mas o quarto Na casa Na casa de Satanás É lugar de angústia Quantos e quantos Pecadores Entraram Por esse jardim Lindo Comem dia Após dia Dessa comida Podre Do pecado E tem que ir E colocar a cabeça No travesseiro De todas as mãos Quando eu ponho A cabeça lá Por mais Despreocupados Com Deus E qualquer coisa Em relação A religião Que ele seja Sempre está faltando Alguma coisa Estou preparado Para uma pregação Aqui Sobre a alegria A alegria do Senhor E eu estou me munindo Com Eu vou passar 60% Do tempo Falando Do que Sociólogos Antropólogos E Tem que outro Tipo Psicólogos E Psiquiatras Falam sobre A alegria Dos homens Todos esses profissionais Concordam Alguma coisa Eu vou falar Que isso não vou adiantar A pregação Mas não Concordam que O homem nunca está satisfeito O homem faz uma meta O homem é legado De chegar ali E quando ele chega ali Ele não está satisfeito Ele quer o cabelo E é aí que a alegria Do Senhor entra Que é o homem Que pode nos satisfazer Então essa pessoa Quando entra no quarto De Satanás Depois de almoçar De jantar Aqueles vermes Aquela comida Poder Aquela comida cheia De barata De lacraia De tudo De mundo Que você possa imaginar O sono É angústia O dormir É angustiante É uma angústia Que não deixa A pessoa ser livre Nem para Tentar imaginar A felicidade Com a cabeça No travesseiro Olhando para si mesmo Vendo a sua maldade Sabendo que falta Alguma coisa Todos os seres humanos Vêm a escuridão em si E sabem Que alguma coisa Está faltando Então o quarto Na casa de Satanás É o lugar de angústia E mais um cômodo Na casa de Satanás É o banheiro O banheiro E eu chamei aqui Do banheiro Da solidão E do desespero Banheiro É um lugar reservado Não é verdade? Banheiro é o lugar Mais íntimo Que nós temos Por mais que o quarto Seja íntimo Para os casados Por exemplo Ele é dividido Com o cônjuge O banheiro É um lugar Onde a gente entra Fecha a porta E se não tiver a fim Que nem o cônjuge Entre Nem ninguém entre Você tranca a porta Lá E ninguém entra É o lugar Onde você está Com você mesmo E não tem jeito Imagina o banheiro Na casa de Satanás É um lugar de sonho Você está com você mesmo Só que você não é nada O pecador Está com ele mesmo Você não Porque eu creio que você É a saúde Em Cristo Jesus O pecador Está com ele mesmo E ele vê que ele não é nada É aquela solidão Consome E nós vamos ao banheiro Várias vezes por dia Não é verdade? Várias vezes por dia Além de se alimentar Do pecado Além de dormir Na angústia Nunca alcançando A felicidade Sempre atrás De alguma coisa Os pecadores Muitas vezes por dia Se sentem Sóis Se sentem Desesperados Mesmo no meio De um monte de gente Mesmo no meio De um monte de amigos Sentem uma solidão interna Que não podem explicar Porque a falta Exatamente Onde deveria estar A presença de Deus E o último ponto Que eu separei aqui Na casa de Satanás Na verdade Não é um ponto É uma característica Assim como o vinho Lembra do vinho? Eu não quero beber Interessa Beba Você é obrigado Na casa de Satanás Não há como sair Você é convidado a entrar Sua natureza humana Te leva para lá Mas as janelas São gradeadas A porta É fechada Ninguém entra Imagine você Nesse lugar Todos nós Um dia estivemos lá Amém? Sim E você talvez Teria ouvido Essa mensagem Esteja lá Talvez algum de nós Aqui esteja pensando Em voltar para lá Não faça isso Imagina que desespero Uma vida Dessa maneira Dia após dia Sem saída Sem solução Até que Mesmo você encontrando A sua maldade Você não tem como Sair sozinho Ninguém pode pegar A lei de Deus E pensar Realmente Eu sou mal Agora eu vou Verecer a lei Senhora Porque a Bíblia diz Bem possível Verecer E lá naquela casa É a casa do diabo Então lá os demônios E satanás Estão tomando conta Dos pecadores O tempo inteiro E impede Que eles saiam E infrigem Sofrimentos Ou então oferecem Um pouco de prazer Comentando Inundando Que vai se transformar Em angústia Daqui a pouco E aí quando a angústia E a solidão Vem Satanás vem E oferece Um pouquinho mais De prazer E a pessoa Toma aquele prazer Como se fosse Um remédio Para a hora Mas aquilo Vai piorar A angústia De noite Porque a solidão No banheiro E etc E etc E não precisa E essa casa De satanás Vai ser lançada No lago Que arde Com fogo e enxofre E todos aqueles Que estiverem Dentro dela Também vão E aqui Nesse contexto Eu quero ler Novamente Assim Nesse Ou como pode Alguém Entrar na casa Do homem valente De satanás E furtar Os seus bens Se primeiro Não manietar O além E saquear E dar a sua casa O que Cristo Fez conosco Foi exatamente isso Cristo Adentrou As portas Da casa De satanás Sem tomar conhecimento Das grades E das trancas Cristo Pelo poder Redentor Da sua cruz Da sua morte E ressurreição Comprando A nossa vida Para ele Pagando O preço Que nós devíamos Ao diabo Por isso Não podemos Sair daquela casa É como um inquilino Que sempre deve Então vira escravo Para pagar Cristo Entra Naquela casa Esprega Na cara De satanás A dívida Que ele pagou Na cruz do Calvário Todas as suas dívidas Todos os teus pecados A Bíblia diz Que foram Pregados Com Cristo Na cruz E com isso E com isso Ele nos expôs Os principados E protestados Ao ridículo Triunfando deles Na cruz E Cristo Entra nessa casa Esprega Esse pagamento De dívidas Que ele Fez na cruz Na cara Do povo invalente Que é satanás E avar Suas mãos E manieta O valente Cristo fez isso Comigo e com você E Cristo pode fazer isso Com você Agora imagine Que vergonha Para o diálogo Os bens Mais preciosos Dele Que são As criaturas De Deus Satanás sabe Que não pode vencer A Deus Ele sabe Que não pode vencer A majestade De Deus Então ele tenta Vencer a Deus E infringir O sofrimento Nas criaturas De Deus E aí De repente Satanás está Com a porta Da sua casa Arrombada Com as dívidas Que os seus Bens Que os seus inquilinos Tinham Pagas Com as mãos Amarradas E ele é Obrigado A ver Jesus Pegar Aquela Aquela pessoa Que está lá dentro Fazer Para fora E levar Para onde? Para a casa do Pai Como Cristo Nele Referiu-se Várias vezes A casa de meu Pai Será chamada Casa de oração Para todos os povos Para a casa de Deus Para a casa de Deus E a própria pessoa Tornar-se Tornar-se-á Uma habitação De Deus Uma casa De Deus Então esse texto Fala muito mais Do que apenas Dizeram ao demônio Em nome de Jesus Sai dessa vida Esse texto Mostra-nos Como Cristo É poderoso Para ir Até a casa De Satanás E arrancar Os pecadores De lá Nós Temos que celebrar Todos os dias Porque um dia Chegamos nós E um dia Cristo Verboiou o diabo Um dia Você estava lá Ou no banheiro Da surinão Ou no quarto Da angústia Ou na mesa De comida podre Você estava lá Sem esperança E de repente Aqueles que estavam Em trevas Viram O marido de Deus Cristo Atentou na casa Manietou o diabo Na tua frente Quando o diabo Tentou dizer Mas ele deve isso Cristo disse Eu já paguei Pegou o seu nome E te tirou de lá E te trouxe Com a calma Que é a casa Do Senhor Amém? Temos motivos Para nos alegrar Sempre E você pecador Amém? Não deixe para amanhã A graça Está disponível hoje Arrependa-se Creia no Evangelho E Cristo Será tudo Na sua vida Porque ele vai Não só Te tirar Da casa Da casa De Satanás Mas ser A plenitude Da felicidade Que você Procura E isso É o que Nós podemos Falar Como autoridade Porque aqueles Que conhecem Realmente Cristo Jesus Podem passar Por todos os tipos De problemas Mas nunca Perdem A alegria Porque a alegria É o Senhor Para a nossa Feliz Aliás Esse é o tema Da próxima pregação Fica pela próxima Amém? Amém? Legenda Adriana Zanotto